Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha Mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Exercícios espirituais preparatórios, a consagração total, conforme o método de São Luís Maria Grion de Manfort. Terceira Semana, Conhecimento de Jesus Cristo, vigésimo sétimo dia. Ladainha do Espírito Santo Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráctito, atendei-nos. Deus Pai dos Céus, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do Mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da Verdade, tende piedade de nós. Espírito da Sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da Inteligência, tende piedade de nós. Espírito da Fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da Piedade, tende piedade de nós. Espírito do Bom Conselho, tende piedade de nós. Espírito da Ciência, tende piedade de nós. Espírito do Santo Temor, tende piedade de nós. Espírito da Caridade, tende piedade de nós. Espírito da Alegria, tende piedade de nós. Espírito da Paz, tende piedade de nós. Espírito das Virtudes, tende piedade de nós. Espírito de Toda Graça, tende piedade de nós. Espírito da Adoção dos Filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador de Nossas Almas, tende piedade de nós. Santificador e Guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos Dons Celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos Pensamentos e das Intenções do Coração, tende piedade de nós. Doçura dos Que Começam a Vos Servir, tende piedade de nós. Coroa dos Perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos Anjos, tende piedade de nós. Luz dos Patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos Profetas, tende piedade de nós. Palavra e Sabedoria dos Apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos Mártires, tende piedade de nós. Ciência dos Confessores, tende piedade de nós. Pureza das Virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os Santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda a presunção e desespero, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda a obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda a negligência e tepor do Espírito, livrai-nos, Senhor. De toda a impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo o mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvinos. Para que vos perdoeis, nós vos rogamos, ouvinos. Para que vos digneis, vivificares, santificar todos os membros da igreja, nós vos rogamos, ouvinos. Para que vos digneis, concedermos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvinos. Para que vos digneis, inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e caridade, nós vos rogamos, ouvinos. Para que vos digneis, criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvinos. Para que vos digneis, concedermos verdadeira paz e tranquilidade no coração, nós vos rogamos, ouvinos. Para que vos digneis, fazermos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvinos. Para que vos digneis, confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvinos. Para que vos digneis, receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvinos. Para que vos digneis, ouvinos, espírito de Deus, ouvinos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvinos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto, e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ladainha Santíssima Virgem, Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pais Celestes, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe Puríssima, rogai por nós. Mãe Castíssima, rogai por nós. Mãe Imaculada, rogai por nós. Mãe Intacta, rogai por nós. Mãe Amável, rogai por nós. Mãe Admirável, rogai por nós. Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. Mãe do Criador, rogai por nós. Mãe do Salvador, rogai por nós. Virgem Prudentíssima, rogai por nós. Virgem Venerável, rogai por nós. Virgem Louvável, rogai por nós. Virgem Poderosa, rogai por nós. Virgem Clemente, rogai por nós. Virgem Fiel, rogai por nós. Espelho de Justiça, rogai por nós. Sede de Sabedoria, rogai por nós. Causa da Nossa Alegria, rogai por nós. Vaso Espiritual, rogai por nós. Vaso Honorífico, rogai por nós. Vaso Insigne de Devoção, rogai por nós. Rosa Mística, rogai por nós. Torre de Davi, rogai por nós. Torre de Marfim, rogai por nós. Casa de Ouro, rogai por nós. Arca da Aliança, rogai por nós. Estrela da Manhã, rogai por nós. Saúde dos Enfermos, rogai por nós. Refúgio dos Pecadores, rogai por nós. Consoladora dos Aflitos, rogai por nós. Auxílio dos Cristãos, rogai por nós. Rainha dos Anjos, rogai por nós. Rainha dos Patriarcas, rogai por nós. Rainha dos Profetas, rogai por nós. Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. Rainha dos Mártires, rogai por nós. Rainha dos Confessores, rogai por nós. Rainha das Virgens, rogai por nós. Rainha de todos os Santos, rogai por nós. Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós. Rainha levada ao céu, rogai por nós Rainha do Sacratíssimo Rosário, rogai por nós Rainha da Paz, rogai por nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Oremos, Senhor Deus, nós vos suplicamos que concedais aos vossos servos Perpétua saúde de alma e de corpo, e que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada Sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza E gozemos da eterna alegria, por Cristo nosso Senhor, Amém Oração de Santo Agostinho Vós sois, ó Jesus, o Cristo, meu Pai Santo, meu Deus misericordioso Meu Rei infinitamente grande Sois meu bom pastor, meu único mestre Meu auxílio cheio de bondade Meu bem amado de uma beleza maravilhosa Meu pão vivo, meu sacerdote eterno Meu guia para a pátria Minha verdadeira luz Minha santa doçura Meu reto caminho, sapiência minha pré-clara Minha pura simplicidade, minha paz e concórdia Sois, enfim, toda minha salvaguarda Minha herança preciosa, minha eterna salvação Ó Jesus Cristo, amável Senhor Porque em toda minha vida amei Porque desejei outra coisa senão vós Onde estava eu quando não pensava em vós? Ah, que pelo menos a partir deste momento Meu coração só deseja a vós e por vós se abrazo, Senhor Jesus Desejos de minha alma correi Que já bastante tardastes Deus, apressai-vos para o fim a que aspirais Procurai em verdade aquele que procurais Ó Jesus, anátema seja quem não vos ama Aquele que não vos ama seja repleto de amarguras Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias A admiração de todo o coração dignamente consagrado à vossa glória Deus de meu coração e minha partilha, Jesus Cristo Que em vós meu coração desfaleça E sede vós mesmo a minha vida Acenda-se em minha alma a brasa ardente de vosso amor E se converta no incêndio todo divino A arder para sempre no altar de meu coração Que inflame o íntimo de meu ser E abrase o âmago de minha alma Para que no dia de minha morte Eu apareça diante de vós Inteiramente consumida em vosso amor Amém Ladainha do Santíssimo, nome de Jesus Senhor, tem de piedade de nós Jesus Cristo, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, atendei-nos Pai Celeste, que sois Deus Tem de piedade de nós Filho Redentor do Mundo, que sois Deus Tem de piedade de nós Espírito Santo, que sois Deus Tem de piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus Tem de piedade de nós Jesus, Filho de Deus vivo Tem de piedade de nós Jesus, esplendor do Pai Tem de piedade de nós Jesus, pureza da luz eterna Tem de piedade de nós Jesus, Rei da Glória Tem de piedade de nós Jesus, Sol de Justiça Tem de piedade de nós Jesus, Filho da Virgem Maria Tem de piedade de nós Jesus Amável Tem de piedade de nós Jesus, admirável Tem de piedade de nós Jesus, Deus forte Tem de piedade de nós Jesus, Pai do futuro século Tem de piedade de nós Jesus, Anjo do grande conselho Tem de piedade de nós Jesus, Poderosíssimo Tem de piedade de nós Jesus, Pacientíssimo Tem de piedade de nós Jesus, Obedientíssimo Tem de piedade de nós Jesus, Brando e Humilde Tem de piedade de nós Jesus, Amante da Castidade Tem de piedade de nós Jesus, Amado Nosso Tem de piedade de nós Jesus, Deus da Paz Tem de piedade de nós Jesus, Autor da Vida Tem de piedade de nós Jesus, Exemplar das Virtudes Tem de piedade de nós Jesus, Elador das Almas Tem de piedade de nós Jesus, Nosso Deus Tem de piedade de nós Jesus, Nosso Refúgio Tem de piedade de nós Jesus, Pai dos Pobres Tem de piedade de nós Jesus, Tesouro dos Fieis Tem de piedade de nós Jesus, Bom Pastor Tem de piedade de nós Jesus, Verdadeira Luz Tem de piedade de nós Jesus, sabedoria eterna, tem de piedade de nós Jesus, bondade infinita, tem de piedade de nós Jesus, nosso caminho e nossa vida, tem de piedade de nós Jesus, alegria dos anjos, tem de piedade de nós Jesus, rei dos patriarcas, tem de piedade de nós Jesus, mestre dos apóstolos, tem de piedade de nós Jesus, doutor dos evangelistas, tem de piedade de nós Jesus, fortaleza dos mártires, tem de piedade de nós Jesus, luz dos confessores, tem de piedade de nós Jesus, pureza das virgens, tem de piedade de nós Jesus, coroa de todos os santos, tem de piedade de nós Sede-nos propício, perdoai-nos, Jesus Sede-nos propício, ouvi-nos, Jesus De todo mal, livrai-nos, Jesus De todo pecado, livrai-nos, Jesus De vossa ira, livrai-nos, Jesus Das ciladas do demônio, livrai-nos, Jesus Do espírito da impureza, livrai-nos, Jesus Da morte má e eterna, livrai-nos, Jesus Do desprezo das vossas inspirações, livrai-nos, Jesus Pelo mistério da vossa santa encarnação, livrai-nos, Jesus Pela vossa natividade, livrai-nos, Jesus Pela vossa infância, livrai-nos, Jesus Pela vossa santíssima vida, livrai-nos, Jesus Pelos vossos trabalhos, livrai-nos, Jesus Pela vossa agonia e paixão, livrai-nos, Jesus Pela vossa cruz e desamparo, livrai-nos, Jesus Pelas vossas angústias, livrai-nos, Jesus Pela vossa morte e sepultura, livrai-nos, Jesus Pela vossa ressurreição, livrai-nos, Jesus Pela vossa ascensão, livrai-nos, Jesus Pela vossa instituição da Santíssima Eucaristia, livrai-nos, Jesus Pelas vossas alegrias, livrai-nos, Jesus Pela vossa glória, livrai-nos, Jesus Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Jesus Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvir-nos, Jesus Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós, Jesus Jesus, ouvir-nos, Jesus, atender-nos, oremos Senhor Jesus Cristo que dissestes, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrisir-vos-á Nós vos suplicamos que concedais a nós, que vô-lo pedimos, os sentimentos afetivos de vosso divino amor Afim de que nós vos amemos de todo o coração e que esse amor transcenda por nossas ações Sem que deixemos de vos amar Permitir que tenhamos sempre, Senhor, um igual temor e amor pelo vosso santo nome Pois não deixais de governar aqueles que estabeleceis na firmeza do vosso amor Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos, amém Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas Jesus aos doze anos Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, eles voltaram para a Galiléia, a sua cidade de Nazaré O menino crescia, ficava forte e cheio de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa Quando ele completou doze anos, subiram para a festa, como de costume Terminados os dias da festa, no momento de voltarem, Jesus permaneceu em Jerusalém sem que seus pais percebessem Pensando que se encontrassem na caravana, fizeram o caminho de um dia e procuravam entre os parentes e conhecidos Mas como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém à procura dele Depois de três dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhe perguntas Todos os que ouviam o menino, ficavam extasiados com sua inteligência e respostas Quando o ouviram, seus pais ficaram admirados E sua mãe lhe disse Filho, por que agistes assim conosco? Olha, teu pai e eu andávamos angustiados à tua procura Ele respondeu Por que me procuráveis? Não sabias que eu devo estar naquilo que é de meu pai? Eles, porém, não entenderam o que ele lhes havia dito Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes submisso Sua mãe guardava todos esses conhecimentos em seu coração E Jesus ia crescendo em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens Palavra da salvação Glória a vós, Senhor A Rainha do Céu no Reino da Divina Vontade Visita ao Templo Maria, modelo de oração A perda de Jesus Alegrias e sofrimentos Para meditar essa palavra do Evangelho Eu vou ler um trecho do livro A Virgem Maria no Reino da Divina Vontade Ela mesma ditou a Luisa Esse episódio da perda de Jesus Filha amada Sua companhia e atenção que mostra ouvir minhas lições celestiais Afim de me imitar São as alegrias mais puras que pode dar o meu coração materno As alegrias mais puras que a gente pode dar para Nossa Senhora Ouvir os ensinamentos dela e imitar Alegre-me porque posso compartilhar as imensas riquezas da minha herança com vocês Voltando um olhar Ora para Jesus e ora para mim Preste-me atenção Vou contar-lhe um episódio da minha vida Que embora tivesse um resultado de consolo Foi muito amargo para mim Considere que se o querer divino não me tivesse dado contínuos e novos goles de fortaleza e graça Teria morrido de pura agonia Quem nos sustenta nas agonias, nas tribulações É a graça de Deus É a força que vem dele Então por isso que Nossa Senhora não morria Vendo o filho dela pregado na cruz Quando ela perdeu Jesus Era o querer divino, a vontade divina que sustentava ela E que sustenta nós também Para passarmos pelas agonias da vida Continuamos a viver na casinha tranquila de Nazaré E meu querido filho crescia em graça e em sabedoria Era atraente pela doçura e pela suavidade da sua voz Pelo doce encanto de seus olhos Pela amabilidade de toda a sua pessoa Sim, meu filho era verdadeiramente belo Extremamente belo Jesus era muito lindo Nossa Senhora Luísa fala muito disso Da beleza de Jesus Nossa Senhora fala muito Desde bebezinho Sempre ela fala que ele era muito, muito belo Apenas tinha completado doze anos Quando de acordo com o costume Se fez a viagem a Jerusalém Para a solenidade da Páscoa Ele, São José e eu partimos Muitas vezes enquanto prosseguíamos a viagem Com devoção e recolhimento Meu Jesus quebrava o silêncio E nos falava ou de seu pai O do imenso amor que nutria Em seu coração pelas almas Em Jerusalém fomos diretamente ao templo E ao chegar Prostamos-nos com a face no chão Adoramos profundamente a Deus E oramos longamente Nossa oração era tão fervorosa e recolhida Que abria os céus Atraia e ligava ao Pai Celeste E portanto acelerava a reconciliação Entre ele e os homens Agora minha filha Quero confiar-lhe uma dor que me tortura Infelizmente não são tantos Que vão na igreja para rezar Mas a oração que dirigem a Deus Para em seus lábios Para em seus lábios Porque em seus corações e mentes Fogem longe dele Quando vão na igreja por puro hábito Ou para passar inutilmente o tempo Estes fecham o céu em vez de abrilho E quão numerosas são as irreverências Que são cometidas na casa de Deus Quantos flagelos não seriam poupados no mundo E quantos castigos não seriam convertidos em graças Se todas as almas se esforçassem Para imitar o nosso exemplo Olha a importância do que Nossa Senhora fala Quantas coisas ruins seriam evitadas na terra Se a gente se esforçasse para imitar o exemplo de Nossa Senhora E o que a gente faz nessa consagração É procurar imitar a vida dela O exemplo dela e de Jesus Somente a oração que brota de uma alma Em que reina a divina vontade Age de forma irresistível sobre o coração de Deus Somente numa alma que reina a divina vontade Que abre o coração de Deus De forma irresistível Essa é tão potente para vencê-lo E para obter dele as máximas graças Essa alma que vive na divina vontade Portanto, cuide-se de viver no divino querer E sua mãe, que a ama Concederá a sua oração os direitos de sua poderosa intercessão Nossa mãe vai conceder os direitos da poderosa intercessão Para quando a gente cuida de viver na divina vontade Depois de haver cumprido nosso dever no templo E de ter celebrado a Páscoa Preparamos-nos para fazer o retorno a Nazaré Na confusão da multidão nos perdemos Fiquei com as mulheres e José juntou-se aos homens Olhei em volta para me certificar De que meu querido Jesus tinha vindo comigo Mas sem o tê-lo visto, pensei que permanecia com seu pai José Qual não foi ao invés do espanto e ansiedade que provei Quando ao chegar no ponto em que nos reuníamos Não o vi ao seu lado Ignorando o que aconteceu, sentimos tanto susto e tal dor Que ambos ficaram mudos Aflitos pela dor, retornamos apressadamente Perguntando ansiosamente a todos os que encontrávamos Ó, diga-nos se viu Jesus, nosso filho Porque não podemos mais viver sem ele Gente, eu imagino O desespero de Nossa Senhora A angústia dela, né E chorando descrevíamos os seus traços Ele é todo amável Seus belos olhos azuis Irradiam luz e falam ao coração O seu olhar atinge e encanta A correnta A sua fronte é majestosa O seu semblante é lindo De uma beleza encantadora A sua voz docíssima desce ao coração E adoça toda a amargura Os seus cabelos encaracolados E como de ouro finíssimo Tornam-o especial, gracioso Nele tudo é majestade, dignidade, santidade Ele é o mais belo entre os filhos dos homens Era a descrição que ela fazia Para descrever os traços do filho dela No entanto, apesar de todas as nossas buscas Ninguém sabia nos dizer nada A dor que eu provava aumentava de tal modo A me fazer chorar amargamente E de abrir fendas profundas na minha alma Em cada instante O que me causava verdadeiros espasmos de morte Querida filha, se Jesus era o meu filho Ele também era o meu Deus Portanto, minha dor foi toda em ordem divina Isto é, tão potente e imensa A superar todos os outros tormentos possíveis juntos Se o fiat que eu possuía Não tivesse me sustentado continuamente Com sua força divina Teria morrido de desgosto Vendo que ninguém sabia nos dar notícias Interrogava ansiosamente aos anjos que me cercavam Ela via os anjos, ela perguntou Mas digam-me, onde está o meu amado Jesus? Onde devo dirigir meus passos para poder encontrá-lo? Ah, digam-lhe que eu não posso mais continuar Tragam-nos sob as suas asas em meus braços Meus anjos, tenham piedade de minhas lágrimas Socorram-me, tragam-me Jesus Enquanto isso, resultava inútil cada procura E retornamos a Jerusalém Depois de três dias De suspiros amargos, de lágrimas, de ansiedades e de temores Entramos no templo Eu estava com os olhos atentos e procurava em todos os lugares Quando eis finalmente, como superado pelo júbilo Encontrei meu filho Que estava no meio dos doutores da lei Ele falava com tanta sabedoria e majestade De deixar impressionados e surpresos Todos os que o ouviam Só de vê-lo, senti-me retornar à vida E imediatamente entendi o motivo oculto de sua perda Deus quis ocultar tudo dela Nossa Senhora sempre viu o que Jesus estava fazendo O espírito dela e o dele eram separáveis Mas neste momento, destes três dias Ele ficou oculto Ela não conseguia saber o que estava acontecendo Nem os anjos puderam falar para ela onde ele estava E agora uma palavrinha para você, minha filha Neste mistério, meu filho quis dar a mim e a você um ensinamento sublime Jesus quis nos ensinar com esse episódio Vamos ver o que Nossa Senhora fala Você poderia talvez imaginar que ele ignorasse o que eu sofria Pelo contrário Porque minhas lágrimas, minhas buscas, minha dor cruel e intensa Ecoavam em seu coração Então Jesus via tudo o que estava acontecendo com a mãe dele No entanto, durante aquelas horas tão dolorosas Ele sacrificava a sua divina vontade à sua própria mãe Ele sacrificava a sua divina vontade à sua própria mãe Aquela que ele tanto ama Para demonstrar-me como eu também um dia Teria que sacrificar a sua própria vida ao querer supremo Ele queria já mostrar para ela Que ela teria que sacrificá-lo A própria vida dele Pelo querer supremo Porque essa era a vontade de Deus Que ele fosse sacrificado na cruz Então era já Um ensaio, digamos assim Ele ficou três dias perdido Ele ficou três dias sepultado Nesta dor indescritível Não esqueci de você, minha amada E de nós Cada um de nós ela lembrava Pensando que essa foi para servir de exemplo Eu a mantive à sua disposição Para que no momento apropriado Tenha força para sacrificar cada coisa à divina vontade Então nessa hora Nossa Senhora nos dá essa força também Para esse episódio servir de exemplo Para quando a gente tiver que sacrificar alguma coisa Pela divina vontade A gente ter força Que vai vir dela Assim que Jesus acabou de falar Nos aproximamos reverentemente dele E lhe demos uma doce repreensão Filho, por que nos fez isso? E ele com dignidade divina nos respondeu Porque me procuravam Não sabiam que vinha ao mundo Para glorificar o meu pai Ele fala Eu vim para fazer a vontade do meu pai Tendo entendido o alto significado De tal resposta E tendo adorado nessa O querer divino Retornamos a Nazaré Filha do meu coração materno Escute Quando perdi meu Jesus A dor que sofri foi muito intensa Além disso A esta foi adicionada uma segunda Ou seja A do seu próprio A do seu próprio se perder Da minha filha De nos perder De nos perder Nossa Senhora Quando ela nos perde Que a gente cai no pecado Que a gente saiu da divina vontade Ela sentiu essa dor também Por nossa causa Também Por Jesus e por nós De fato Prevendo que você iria separar-se Da vontade divina Sentir-me ao mesmo tempo Privada do filho e da filha E portanto Minha maternidade Sofreu um duplo golpe Minha amada filha Quando estiver a ponto De fazer a sua vontade Em vez da de Deus Considere que Ao abandonar o fiat divino Está a perder Jesus e a mim E a precipitar-se No reino das misérias E dos vícios Ela já está falando Considere que você Quando deixar de fazer A vontade de Deus Sair do reino Da divina vontade Você está a precipitar-se No reino das misérias E dos vícios Portanto Mantenha a palavra Que me deu De permanecer Indissoluvelmente Unida a mim Ele concederei a graça De nunca mais Deixar-se dominar Pela sua vontade Mas exclusivamente Pela divina Então Nossa Senhora Nos fala Para mantermos A nossa palavra De estar sempre Unidos a ela Vamos E fazer-se Essa consagração De Nossa Senhora Também Quando terminar essa Quem não fez Fazer Para entrar neste Reino da Divina Vontade O nome do livro É A Virgem Maria No Reino da Divina Vontade Eu vou deixar o link Para comprar o livro Tem o livro Na 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 Rede Século XXI Na Associação Do Senhor Jesus Do Padre Eduardo Tem no site deles Eu vou colocar o link Depois No vídeo Na descrição do vídeo Meditação do livro Fraternidade Arca de Maria Vigésimo Sétimo Dia Jesus Na Casa de Maria Ó Jesus Que eu te sirva E te siga E onde tu estiveres Esteja eu também Segundo a imitação De Cristo Jesus é nosso Especialíssimo amigo E temos de lhe ser Fiel Antes Contrariar A todo mundo Aos nossos Pretensos amigos Do que Ofendermos A Deus Correspondamos Com justiça Ao amor de Jesus Amando-o Sobre todos E tudo Havemos de amar A Cristo Por ele mesmo De forma singular E os outros Por amor dele Sejam inimigos Ou amigos Então a gente tem que olhar Para todos Todos Todas Todas as pessoas Da face da terra Como filhos de Deus Amar as pessoas Porque elas são Filhas de Deus Filhos de Deus Todos A nossa alma Saiu das mãos De Deus A todas as almas Independente Se pecamos Se hoje Vivemos no pecado Se nosso irmão Vive no pecado A alma dele Está manchada Pelo pecado Mas ele é Criatura Filho de Deus Saiu de Deus Nós temos que amar A todos Com o amor de Deus Deus ama a todos Porque somos Somos partículas De Deus Saímos de Deus Nossa alma A matéria-prima Da nossa alma É o ser divino Ele nos ama Ama a todos Então nós temos Que amar a todos Não olhar Para os defeitos Os pecados Das pessoas Olhar São filhos de Deus Saíram das mãos dele Deus ama a todos Então eu também amo Com o amor divino Agindo assim Aqueceremos Puros e livres No interior Não nos deixando Embaraçar Por criatura nenhuma Nem por nós mesmos Não por nosso estima Nosso amor próprio Vamos ser livres Para amar a todos Porque todos São filhos de Deus Através do nosso Total despojamento Oferecemos ao Senhor Um coração intacto E o alcançaremos Ajudados por sua graça Nosso Senhor Jesus Cristo É o nosso divino amigo Devemos assemelhar-nos a Ele Cooperando com o influxo Da graça Onde munidos Do seu auxílio Poderemos tudo Já que participamos Da sua divindade Nós participamos Da divindade De Jesus A graça de Deus É o próprio Ser divino em nós A própria vida De Deus em nós Então toda vez Que a gente recebe Uma graça de Deus É o influxo Desse ser divino Uma parte dele E para galgarmos Ao alto posto De arautos Do grande rei Precisamos Da ajuda De uma salutar Mediação Como então agiremos? Imitemos o Senhor No coração de Maria Onde Deus realizou As maravilhas Nos devemos encontrar E aí repousar A imitação De Jesus Convivendo com ela Na sua casa Aurindo de toda Glória e riqueza Isso só o poderemos fazer Tendo no interior A imagem O amor O recolhimento E as virtudes Da Virgem Maria Como predestinados Que somos Amaremos viver Nesta casa santa Junto a sua companhia Comprazendo-nos No retiro E na vida De oração Se quisermos viver assim Com Jesus Na casa de Maria Amemos então O escondimento E a simplicidade Deixando as superficialidades Da vida frívola Dos que se preocupam Com inutilidades Desprezemos o mundo E refugiemos-nos Em Deus Para que possamos gozar Da verdadeira liberdade Dos filhos de Deus Sigamos Jesus Nas suas atitudes De adoração Esquivando-nos Dos apegos Da terra O desejo De dar glórias Ao Criador E de salvar as almas Fez Jesus Percorrer o caminho Mais curto E perfeito Que foi o Da humildade Submissão Da humilde submissão A Santíssima Virgem Assim como o Pai Quis que o Filho Unigênio Se sujeitasse a Maria Também escolheu Esse designio A nosso respeito Nós temos sempre Que lembrar Que Jesus Se submeteu A Nossa Senhora Viveu na casa dela Obedeceu a ela E nós somos Temos que imitar O exemplo de Jesus Se ele foi Obediente a Maria E ao Pai Nós também É por essa Via Imaculada Maria Santíssima Que glorificaremos Altamente ao Pai Do Céu Sejamos como Jesus Praticantes de uma Larga e humilde Obediência Para com Nossa bondosa Mãezinha O verbo Encarnado Também cresceu Na ciência experimental Sobre os olhos Da Virgem Possamos-nos Seus filhos E escravos de amor Experimentar Grande progresso Vivendo neste Suavíssimo Tabernáculo Ela por sua vez Nos fará Participantes Da Divina Sabedoria Conduzindo-nos Ao adiantamento Nos caminhos Da luz Da experiência E santidade Alcançando-nos Em pouco tempo A plenitude Da estatura De Cristo Jesus fez De sua mãe Um perfeito molde Que nos transformará Em santos Desde que nele Nos lancemos De forma Bem fundida Destruindo em nós O velho Adão E todos Os seus vícios É por intermédio Da Santíssima Virgem Que o Pai Quer ter filhos Sedentos De santidade Por isso Ele a constituiu A nossa mãe Na ordem Sobrenatural Amparados Por essa verdade Podemos afirmar Com todo conhecimento De causa Que temos Que temos Deus Por Pai E Maria Por mãe Portanto Devemos Amá-los E honrá-los Como bons Filhos Jesus quer ser Formado em nós Todos os dias Por intermédio Dela E o Santo Espírito De Deus Quer educar-nos Como seus eleitos Nela e por ela É desta forma Que cresceremos De virtude Em virtude E de graça Em graça A maternidade espiritual De Maria Em relação a nós É um mistério Da caridade cristã Onde o extremoso Cuidado Que ela tem Para conosco É apenas Reflexo Do amor Maior Que é Deus Sejamos-lhe Dóceis Quando acabar Os Os 30 dias Né Dos exercícios Espirituais Nós vamos ter Três dias Extras E a gente vai Meditar algumas coisas Sobre Nossa Senhora E eu vou ler Para vocês Sobre a maternidade espiritual No livro Do Francesco Bamonte Um padre Exorcista É muito interessante O jeito que ele fala Da maternidade espiritual De Nossa Senhora Então a gente vai ler Depois Nos três dias Que vão Que vamos ter Nesse intervalo Antes da sexta-feira Dia 27 Oração Jesus Cão amável É Maria Vosso tabernáculo Nela queremos Receber o socorro Necessário Para adiantarmos Nas virtudes Até nos elevarmos A perfeição Maria Santíssima Mãe amada Do nosso coração Desejamos viver Em vós Agora e por toda A eternidade Amém Maria Verdadeira habitação De Deus De Deus De Deus E porta Do céu Socorrei-nos Amém Meditação Do livro Do céu Eu vou ler Um livro Um trecho Do livro Do céu Que Jesus Fala sobre O amor O amor Aqui das Pessoas Dos exilados Ainda Dos filhos Que estão aqui Na terra É do volume O amor Dos bem-aventurados É propriedade Divina Mas o amor Dos viadores Nós Viadores É os que moram Aqui na terra É propriedade Que está em ato De fazer A aquisição Dele Então O amor De quem já está Lá no céu É de Deus Já é de Deus Não tem como A pessoa Escolher Não amar A Deus Mas o amor Nosso De nós Que estamos aqui Ainda tem que ser Conquistado Não é ainda Propriedade De Deus Assim Porque a gente Ainda tem O livre-arbítrio Aqui Nós podemos Escolher Não amar Né Deus quer Que a gente Sempre escolha O amor Mas ele Nos deixou Livres Para escolher O que a gente Quiser Então ele Ainda está Em ato De adquirir Esse amor Aí Luísa fala Esta manhã Tendo recebido A comunhão Meu adorável Jesus Fez-se parecer Tão sofredor E ofendido Que movia A compaixão Eu estretei A mim E disse Doce bem meu Com amável E desejável És Como é possível Que os homens Não te amem Mas sim Te ofendam Amando-te Tudo Amando-te Tudo se encontra E o amar-te Contém todos Nos bens E não te amando Tudo bem Nos desaparece Porém Quem é aquele Que te ama Mas há meu Tesouro amadíssimo Faz a um lado As ofensas Coloca de lado As ofensas Dos homens E por um pouco Desafoguemo-nos No amor Então Jesus Chamou toda a corte Celestial Para ser espectadora Do nosso amor E disse Olha que lindo Luísa Falando com Jesus Jesus Sofrendo Pelas nossas Ofensas Pela nossa Falta de amor Com ele E ela fica espantada Como Jesus Que as pessoas Não te amam Se todo o bem Todo o nosso bem Tudo que a gente Precisa Está em te amar Quando a gente Te ama A gente tem Tudo que a gente Precisa Quando a alma Conhece o amor De Deus Nada mais importa Nada Tem até um vídeo Eu achei tão lindo Um vídeo De uma Uma senhorinha Acho que ela tem uns Deve ter Por volta de 80 anos E ela fala Que ela viu Que Jesus Abraçou ela E ela fala De uma forma Assim Tão emocionante Que eu tenho certeza Que ela viu Jesus mesmo Que ela abraçou Jesus Porque ela fala Dele De uma forma Que Luísa descreveu Que Jesus É muito lindo Que Jesus Que Jesus É muito lindo Que Jesus Tem Sai uma luz Dele Uma força Que sai dele E ela descreve Jesus desse jeito Falando pra Acho que a neta dela Que Jesus Abraçou ela Aí ela fala Assim Eu achei interessante Que ela fala Assim Bete Ela só fica falando Assim Ele é lindo Ele é lindo Ele abraça E quando ele abraça Aquilo que sai Dele É uma força É uma felicidade É a fonte Da graça Que sai do coração Dele Aí ela fala Bete Nada mais importa Nada mais importa Só Jesus importa Quando eu vi Tipo ela falando Assim Quando eu vi Tudo Ficou pra trás Nada mais importa Só Jesus Ela se apaixonou Ela conheceu O amor de Deus Ela falou Bete Nada mais importa Aí ela fica Eu acho que ela deve Passar todo dia Só lembrando disso Nada mais importa Quando você tá lá Abraçada com ele Aí ela E ele abraça Bete E ele fica Fica Ele não vai embora Logo É tão linda Ela falando Depois eu coloco aqui Vou tentar colocar O link do vídeo E aí a Luísa fica Como as pessoas Não te amam Porque não conhecem Porque não conhecem E pra conhecer Esse amor A gente precisa Buscar Querer muito E desapegar do mundo Buscar esse Deus Tão lindo Que nos ama tanto E quando a gente Encontra Não é difícil Desapegar do mundo Porque É igual Essa senhorinha falou Quando a gente olha Para ele Nada mais importa Tudo fica Tudo vira esterco Tudo vira lixo Como diz Paulo No início a gente leu Aqui nessa meditação No primeiro dia Desses dias De conhecimento de Jesus A carta de São Paulo Que ele fala isso Tudo Nada mais importa Nada, nada, nada E Jesus aflita E Luísa fala Vem Jesus Desafoga seu amor Aí Jesus chamou Toda a cor celeste Para ver O amor dele E de Luísa Para ver esse amor Que ela tinha por ele Porque São pouquíssimas almas Que amam a Jesus Desse jeito Que amam sobre Todas as coisas Que não querem mais nada Luísa não queria mais nada E o filho da divina vontade A alma que busca viver Na divina vontade Vive desse jeito Esse amor Nada mais importa Só Jesus importa Porque a alma Experimenta o verdadeiro amor De Deus Aquele amor Toca nesse amor Aí Jesus te afoga Com tanto amor Que você não Nada mais importa Nada, nada, nada Aí ele chamou Todo o céu Para ver Aí ele fala O amor de todo o céu Não seria suficiente Pagamento Nem me faria feliz Se não estivesse O teu unido Muito mais Que esse amor É propriedade minha Que ninguém me pode tirar Mas o amor Dos viadores É como propriedade Que estou em ato De adquirir E como minha graça É parte de mim mesmo Ao entrar nos corações Sendo meu ser Ativíssimo Os viadores Os viadores podem negociar Com o amor E este comércio Engrandece as propriedades Do meu amor E eu sinto tal gosto E prazer Que faltando-me este Ficaria amargo Então Meditar É muito importante É isso que Jesus fala Vamos tentar meditar Mais devagar O amor de todo o céu Não seria suficiente Pagamento Nem me faria feliz Se não estivesse O teu unido Então Jesus está falando Que o amor De todo o céu De todo Não seria suficiente Para ele Não recompensaria O coração dele Não seria suficiente Pagamento Recompensa Se o céu Não estivesse unido Então Se o amor O nosso amor Das pessoas Habitantes aqui da terra Que ainda não estão no céu Não estivesse unido Ao amor Dos bem-aventurados Não seria suficiente E Jesus Não ficaria feliz Se ele estivesse Só o amor Dos bem-aventurados Ele não seria feliz É isso que ele está falando Ele só é feliz Se tiver o amor Das pessoas aqui da terra Unido ao amor Das pessoas do céu Porque o amor Deles lá Ninguém pode tirar Já é dele Mas o amor Dos viadores É como propriedade Que estou a adquirir Ainda está conquistando E como Aí agora ele fala Minha graça É parte de mim mesmo É o que eu falei A graça de Deus Que a gente fala assim Ah eu recebi uma graça A graça santificante A graça atual A graça É parte de mim mesmo É uma parte dele Que sai e ele coloca na gente Então quando essa parte dele sai E entra no nosso coração Sendo ele um ser muito ativo Os viadores podem negociar com o amor Então a graça dele colocada no nosso coração Que é ele mesmo Que é ele mesmo no nosso coração Podemos negociar com o amor Então os viadores começam a negociar com esse amor E este comércio engrandece as propriedades do meu amor E eu sinto tal gosto e prazer Que faltando-me este ficaria amargo Se ele não tivesse essa troca Né? Esse comércio divino No amor Com o amor aqui De nós que estamos aqui Ele sente um prazer tão grande Ele gosta tanto Das pessoas Dessa relação Com os daqui Os filhos que ainda estão aqui Que se não tivesse Ficaria amargo Tudo que ficaria amargo pra ele Ele não seria feliz Olha isso Olha a importância do nosso amor A gente pensa assim Nossa Deus Jesus está feliz lá no céu O corpo dele glorioso Ele não sente dor Ele está repleto de felicidade Ele não quer nem saber Do que está aqui acontecendo Se a gente não amar ele Ele não vai sentir dor Não vai ficar Nada Porque ele é Deus Ele está lá de boa E a gente está aqui sofrendo Ele ama a gente Mas se a gente não amar ele de volta Não tem problema Olha o que ele está falando Se não fosse o amor Das pessoas que ainda estão aqui Ele fala Não me faria feliz Só o amor dos bem-aventurados Lembrando que o corpo de Cristo Ainda está aqui O corpo glorioso dele está lá Mas o corpo sacramentado está aqui Então ele ainda sofre No corpo sacramentado E esse comércio divino Esse amor Essa troca Que existe entre Deus E os exilados Deixa Jesus feliz É o que dá mais prazer E gosto pra ele E a gente está aqui Amando ele Amando sobre todas as coisas Imagina o amor O prazer que ele sente Quando um filho da divina vontade Quando uma alma Que busca a santidade Que consegue conhecer esse amor Que não quer mais nada Igual Luísa Quando a alma consegue chegar Nesse reino da divina vontade Começa a conhecer esse livro Essas revelações que ele deu à Luísa Que ele ama de paixão Falar sobre a divina vontade O amor que ele sente O prazer que ele sente Pela gente estar aqui falando Disso Da divina vontade Da gente estar pedindo a ele Consagrando A humanidade inteira Ao coração da mãe dele Na divina vontade Entrando na divina vontade Na vontade dele E colocando Toda a humanidade Pensa a gente Pegando o globo terrestre E colocando Dentro do coração de Maria O prazer que ele sente Um exilado Aqui Vivendo no meio Das trevas No mundo Mas existe uma alma Existem várias almas Que estão ouvindo Sobre a minha divina vontade Que estão buscando A santidade Que querem me amar Acima de todas as coisas Que desejam Viver na santidade Que estão estudando Meditando Como desapegar De si mesmo Como livrar totalmente Do pecado Ele conhece O coração De cada pessoa Ele sabe O que cada um Tem se esforçado Em fazer Pra buscar Essa santidade Mesmo que a gente Não consegue Ser perfeito De uma hora pra outra Mas ele tem Uma satisfação Tão grande Vendo uma alma Que está lutando Pela santidade Que vocês não tem noção Do prazer Do prazer que ele sente Do gosto que ele sente Da felicidade que ele sente Vendo Ele olha pro mundo Muito pecado Igual ele tá aqui chorando Pra Luísa Ofendido Luísa fala Que ele tava Numa situação Que dava compaixão Por causa Das ofensas E aí ele olha pra terra E vê Crianças Nós somos crianças Leigos Humildes Pequenos Buscando a santidade Pedindo pra ele Divina vontade Reina na minha vontade Jesus Jesus Eu quero me desapegar De mim mesmo Eu não quero mais Viver no pecado Ele ama Gente Ama Ele fica muito feliz Então Não pensem Que ele Ah Jesus vai me amar Vai ficar feliz comigo Só quando eu conseguir Ser santa Que eu estiver Perfeita Que eu não pecar Mais não A gente tem que buscar Todos os dias A santidade Todos os dias Não pecar Mais ele conhece A nossa fraqueza A gente vai buscar Muito E vai pedir a ajuda De Nossa Senhora O tempo todo Se a gente não Não consegue vencer Algum pecado Se ainda tá difícil Se ainda Ainda não Não conseguia Ainda de vez em quando Caio no pecado Não desistam Por causa disso Não desistam Luta Todos os dias Todos os dias E não deixa De pedir a ajuda Pra Nossa Senhora E pra Jesus Peça ajuda Seja humilde Chore 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 pra ele Pai Eu caí de novo Confessa Levanta de novo Ele deixou o sangue dele Pra nos lavar Quando a gente se lava Na confissão E comunga Ele vem de novo A graça dele Ele fala que a graça É uma parte dele mesmo Então essa parte dele mesmo Vai fazer Se a gente se abre Essa graça A gente luta A gente consegue Vencer qualquer pecado Qualquer um Basta querer A gente precisa usar Nosso livre-arbítrio Pra amar Pra querer ser santo E é possível Não é impossível Jesus não ensinaria Nada que fosse impossível De praticar Nada, nada, nada Então vamos buscar Viver essa santidade Consagrar a Nossa Senhora Consagrar no reino Da divina vontade E viver na divina vontade E viver feliz Jesus fala pra Luísa Que viver na divina vontade É a felicidade do céu É viver aqui na terra Já a felicidade Que vamos viver no céu Que a felicidade Dos bem-aventurados Do céu É ver Jesus É estar lá Face a face com ele E não ter mais Nem como pecar É viver Na eternidade Mas a felicidade Daqui É viver na divina vontade Ele compara Como se a gente Vivesse o céu Já aqui É maravilhoso Aí ele fala Por isso É que sem O seu amor Sem o amor De vocês O meu O de vocês O amor de todo o céu Não me deixaria Plenamente contente Ele ficaria contente Mas não plenamente E você deve saber Negociar bem Com o meu amor Porque amando-me Em tudo Me fará feliz E contente Amando-me em tudo Em tudo Fazer tudo Por amor a Deus Tudo Aí Luísa fala Quem pode dizer Como fiquei espantada Ao ouvir isto E quantas coisas Compreendia Sobre este amor Mas minha língua Se volta balbuciante Por isso Põe o ponto Então Ela ficou espantada É de se espantar mesmo A gente ouvir De Deus Que ele não ficaria Plenamente feliz E contente Se ele não tivesse O amor das pessoas Aqui da terra É de se espantar Que a gente peça Ele está lá Contente Plenamente Não tem como Ele ser mais feliz Do que já é Mas tem O nosso amor Então que a gente Possa dar Essa felicidade Para Deus E a gente Dando felicidade Para Deus O que acontece Deus A graça dele Está em nós No nosso coração Então Essa felicidade A gente vai viver Também Porque ele está aqui Nós somos Um só corpo Uma só carne Não fala Quando a gente Comunga Vamos ser um corpo Uma carne Um só espírito Então Quando Deus Está transbordando De felicidade A alegria dele É compartilhada Com a gente A felicidade O amor Aí a gente Fica mergulhado Nesse amor Então É Não é assim Que eu vou Eu vou fazer tudo Por amor a Deus E eu vou ficar aqui Sofrendo E vou ficar Apática Vou ficar triste Não Eu vou viver Para amar a Deus Meu coração Vai transbordar De amor Eu vou querer amar Todo mundo Porque eu vou ficar Afogada Eu vou ficar Sufocada De tanto amor É assim Estivemos E sempre estaremos Reunidos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Fiat Jesus Eu confio em vós